Fala galera, beleza? Tudo bem? Dando aquela resumida no BBB de hoje Que não tem muito o que falar, só tenho a dizer Que você também, assim como eu, creio que se emocionou Com a saída do Lucas, né? Thiago ali mostrou, né? Fez aquele... deu aquela... Aquele toque ali na galera, né? Que faltou o fair play, faltou ali ter um jogo justo Que alguns que poderiam ter estendido a mão não estenderam, enfim E aí deu aquela resumida ali, na hora que passa aquele resumo Da trajetória dele no BBB Creio que você também se emocionou Como grande parte do Brasil se emocionou com o jogador Lucas, né? Então, esse resumo que tem pra fazer hoje Não tem mais do que isso pra falar Porque por si só isso fala, né? Mostra ali a trajetória do menino Errou, tentou se consertar, o pessoal massacrou Depois ele beija o Gil As pessoas ainda vão em cima dele Apontando o dedo E ele querendo apenas ser ele, né? E, enfim, fica pra gente a reflexão Cada um aí reflete E vê o quanto que a gente já apontou o dedo E o quanto que a gente, às vezes, já foi cruel também E o quanto que já apontaram o dedo E a gente esteve naquela posição também Ali de estar, às vezes, pedindo ajuda E ninguém estender a mão Então é isso Segunda-feira amanhã Segunda-feira hoje, na verdade, né? Dia de madrugada Volta aí durante essa semana A cobertura do BBB Então, se você caiu aqui Enfim, de gaiato nesse vídeo Acompanha aqui o canal que tem a cobertura do BBB E tem os tutoriais, as dicas de aplicativo Redes sociais, comunicação E as dicas de séries e filmes legais pra você acompanhar Beleza? Tamo junto E acompanha aqui o canal, tá bom? Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal Tenho certeza que você vai gostar Então, deixa aquele like Se você também se emocionou Como eu me emocionei E como muita gente se emocionou E deixa aqui nos comentários Enfim, o que você achou Da passagem do Lucas No programa, tá bom? Um abraço E a gente se vê logo, logo Fui!